Quem roubou a cena na Granja Comari foi o nosso rei Dadá. Fotos e mais fotos, autógrafo e dezenas de entrevistas. Depois foi curtir as mordomias de um rei. Primeiro, um trato no visual. Aí, barbinha, deixa o Dadá bonito e gostoso igual você, Valdeci. Tá certo, vamos caprichar aqui pra ficar bem bonita. Quanto que é o corte aqui? O Dadá é 0,800. É 0,800? Isso. Rei pode, né, barbinha? Com certeza. O rei é que manda. Fiquei com 25 aninha. 25 anos? Filipão, se precisar... Na sequência, um trato nas roupas. Meu dia hoje tá feliz, tá bom demais. Aí, menina, eu tô com umas roupas sujas aí. Como é que é o negócio aí pra lavar a roupa aqui? Só botar. Quanto que é? É de graça. Eu tenho uma cueca aí que tem cinco dias que eu tava usando aí. Será que vai dar pra lavar direitinho? Ah, vai dar. Vai dar pra lavar, sim. Beleza? Beleza. Manda um beijinho pro Leozinho. Um beijo, Leozinho. Leozinho, você manda. Será que eu tô dando sorte? A roupa já tá limpa? Tá limpa. Ué, o negócio é rápido assim. É rápido. Ó, então vambora. Nossa, no capricho. Isso. Que beleza, tá tudo bom, tá tudo... Até a cueca. Até a cueca tá aqui direitinho. É, Leozinho, a boa vida tá aqui. Eu não sei se eu vou voltar aí pro Roteirosa ou não. O rei encerrou o dia na coletiva dos mineiros da seleção brasileira. Fred e Bernard. Foi lá desejar boa sorte e levar aquela forcinha que a majestade sabe dar muito bem. A data é igual o Galo, vocês viram ali, né? Fez barba, cabelo e bigode. É igual o Galo. Foi campeão brasileiro da Copa do Brasil Sub-17. Hoje ganhou, igual eu falei, no Júnior contra o Borussia. No Júnior. E vai ganhar o campeonato brasileiro. Mamão com açúcar, galera. Vai ganhar o campeonato brasileiro? Vai ganhar o campeonato brasileiro esse ano? O atual campeão brasileiro é o Cruzeiro. E esse ano nós estamos na frente. Vocês estão cinco pontos atrás. Mantenha-se no seu lugar. Não, tem muita água pra rolar. E pare de se exaltar. O precessão brasileiro. O precessão brasileiro. E o Dada com o corte e cabelo de graça, ele vai todo dia. Todo dia. Corta a cabelo todo dia, não é, Leozinho? Lava a roupa.